fala galera fala pessoal aqui é ricardo souza pessoal estamos aqui no seito fazendo aquela galinha caipira para comer com cuscuzinho feito de milho é isso aí pessoal só de boa está fazendo aqui nosso velho almoço é isso aí pessoal meu velho fogão e modéstimo fogão da roça pandemias aqui é isso aí pessoal tá forte abraço a todos um ótimo dia e é isso aí pessoal viva natureza